Hoje eu vou estar fazendo um desafio muito interessante no Naruto Storm Connections Eu vou estar copiando o time dos meus oponentes do Naruto Sim, eu vou jogar uma primeira partida e depois eu vou copiar o time que os meus adversários usar E esse vídeo ficou muito da hora, então bora lá conferir Bom, pra começar o vídeo, da melhor forma eu vou ter que escolher o meu time Até porque pra eu copiar o time dos adversários, eu tenho que ter adversários, né? Então já vou montar aqui o time que eu mais gosto de jogar, que no caso é o Sasuke Kirin Eu gosto muito de jogar com o Kakashi de suporte E o segundo suporte eu sempre gosto de jogar com a galera de Boruto Seja o Boruto, a Sarato, o Kawaki ou até mesmo o Mitsuki Mas dessa vez eu vou jogar com o Boruto, né? Já que o Sasuke treina o Boruto, eu acho que fica legal eu escolher o Boruto E agora vamos procurar a nossa partida ranqueada online Tá, espero que o meu oponente tenha um time muito bom Já que eu vou jogar com o time do meu adversário Tem que ser um time muito favorável Finalmente encontrei um adversário que tá com Jigen, Boruto e Madara Que time apelão Pô, ainda bem, né? Já que eu vou estar usando o time dele depois Tá bem bom E o bom é que eu também vou pegando os macetes de como joga com o time dos adversários Eu posso estudar o jeito que ele joga e jogar parecido Cara, esse vídeo vai ser da hora, mano, vai ser da hora Ó, já vou começar aqui soltando nosso Borutinho Pra soltar várias coisas Já peguei ele aqui Opa, ele parou certinho Beleza, ele joga certo, galera Ele joga muito bem Opa, ele quase caiu no Shidori Vai Uh, vamos, Boruto Solta um monte de Rasengan Sabia Agora já era, galera Agora ele tá sem substituição Agora é só Beleza Bater bastante até Ah, agora deu ruim Mas beleza, eu tô com o Kaminari Ele tá sem, né? Tá, vamos virar aqui o Sasuke Joga o Boruto E eu quero ver ele desviar de todos Vamos Vamos que tem Não tem mais um, né? Beleza Caiu no Shidori Vamos pegar já ele aqui Boa Tá Boa Tá, eu acho que o primeiro round vai ser meu, galera Boa Primeiro round Não, ainda não foi meu Agora foi Primeiro round Meu Ufa Cara, é que eu já tô até acostumado a jogar com esse time Então acaba ficando um pouco tranquilo, tá ligado? Que nem, vou jogar aqui o Kamui Se ele não caiu no Kamui, então Beleza Vem o Boruto Vai Opa Ó, ele joga muito certinho, mano Ele joga muito certinho, cara Então eu tenho que tomar um cuidado Boa, derrubei ele E já vou jogar a bola de fogo Uh Beleza Joga aqui Errei Tá Mas acertei o Shidori Agora Vamos pegar ele aqui Vamos, Kakashi Beleza Peguei outro Shidori Cara Se bem que isso daqui é um bagulho bem de spammer, né Mas Mas não tem problema não Vamos, Boruto Boa Ó, ele tá quase sem Kaminari, galera Mas agora eu tô sem também Tá, agora deu ruim Se ele acertar o Ultimate Jutsu aqui É, ele poderia acertar É, ele acertou Ele usou duas vezes e acertou o Ultimate Jutsu Ele jogou bem correto também Tá, eu vacilei Eu vacilei nesse De ter gastado meu todo A minha substituição, né Mas beleza Não tá round perdido Vamos, Boruto Vai Uh Beleza Vamos Vai, Boruto Não tá round perdido Ah, mas ele pegou no Agarrão Tá, é O Agarrão derrotou Mas tá bom, tá bom, galera Tá um round Tá gostosinho de jogar Tá gostosinho de jogar Vai Agora já rusha aqui Opa Boa Consegui derrubar ele Ó Ah, ele fez certinho aqui, hein Vamos Beleza, ele substituiu Vamos, Boruto Vai Boa Eu vou tentar fazer ele gastar todo o Kaminari dele Tá Eu tô com um a mais Então eu vou tentar utilizar esse um a mais a meu favor Vamos Vamos Boa Tomou o Shidori Tá Aqui ele vai gastar o Kaminari Ah, ele acertou o Agarrão, mano Tá Essa tá Tá ficando um pouco manjada Tem que fazer ele gastar o Kaminari agora, galera Opa Se não vai voltar o Kaminari dele Beleza Vamos lá, Kakashi Voltou Vamos Tá Vamos, Boruto Tá Opa Cai Ai Salva-nos Tá, galera Esse round eu joguei meio mal, mano Eu joguei meio mal esse round Eu perdi a batalha, se pá É, eu perdi a batalha Eu joguei meio mal Mas tá de boa Tá de boa O bom que eu vou copiar o time dele E o time dele é muito apelão, cara Tá, eu perdi, mas acontece Olha, é muito linda essa finalização Mas essa partida eu realmente joguei muito mal, galera Muito mal mesmo Mas não tem problema, não O legal do vídeo vai ser utilizando o time dos adversários, né Então vai ser bem legal Ele ainda mandou uns palminhas pra mim Humilde Bom, chegou a hora de copiar o time dele, né Ele tava de Ishik, se eu não me engano No caso de Gain, né Prontinho Escolhi aqui o time que o meu oponente estava usando Espero que eu consiga ganhar com esse time É a primeira vez que eu vou jogar com essa combinação de personagens Mas todos são muitos apelões Então acho que eu vou me sair bem na partida E eu espero que o meu próximo adversário também tenha um time bom, cara Porque eu vou ter que jogar com o time que ele vai estar usando depois Ufa, finalmente encontrei a partida E o cara é subchefe Jonin Que que é isso? Sasuke, Shikamaru e Chudi Tá, esse daqui é um time bem, bem bom, mano Dois suportes muito bons Mas que isso, mano Olha o rank do cara que eu vou jogar, mano Eu sou subchefe Chunin e ele é subchefe Jonin Vamos lá Beleza Opa, salvou ele Ah, ele ainda pegou no chão aqui, mano Esse Sasuke é roubadíssimo Vamos Vamos Beleza Vamos Vai Ah Ainda deu uma paradinha, mano Vamos Vamos Vai Beleza Ele tá sem Kaminari, galera Opa, ele tá sem Kaminari Só que aqui o que ele O que ele vai flodar agora de De Ninjutsu com esse Sasuke aqui Não tá escrito, galera Beleza Ai Voltou os Kaminari dele Nossa, a minha vida É porque eu só tomei Ninjutsu, né, galera Olha aí, Ninjutsu dá muito dano, mano Opa, eu vou perder já o primeiro round É, vou perder Eu só tomei Ninjutsu, galera Cara, ele joga na base do Ninjutsu Porrada ele não é muito bom, não, mano Fica parado só pra vir aqui, ó Vai Ó, na porrada até dá pra levar ele, galera O que ele é muito bom não é no Ninjutsu, mano Foi o que eu falei Vamos Boa, Madara salvou nós Opa Vai Sai daqui Ah, tomei o Shidori Vamos, Boruto Beleza Mano, esse Chode vem tendo um alto, galera Isso é muito bom, mano Tomou aqui o Minjutsu Beleza Boa, quebrei a defesa Opa Vamos, Madara Salva nós aí Ah Ele tá Olha isso Ele só usando o infinito do Sasuke Tomei Ah, ó minha vida, mano Cara, é isso que é ruim Você joga contra o Juninho Ele vai fazendo umas coisas Quando você menos perceber Você já tá Olha, você já perdi o round Perdi de 2x0 Que que é isso, mano Ah, eu quero ganhar uma hoje, hein, galera Não, mas aí foi a pena Não tem nem o que eu fazer Eu peguei um cara que é subchefe Juninho, mano Antigamente nem tinha esse rank no jogo E agora tem, mano Tá, mas é Eu também o couro Também o couro Ah, mas palminhas pra ele Ele jogou muito Bom, mas vamos lá mais uma vez Copiar o time do meu oponente Dessa vez ele jogou com esse Sasuke aqui Com o Choji de suporte E o Shikamaru Dois suportes muito roubados, cara Mas eu assumo que eu não sei jogar com esses suportes Então vai dar um pouco de trabalho Mas beleza Já vamos procurar mais uma ranqueada online Bom, rapaziada Encontrei um cara aqui Ele tá com um time bem parecido com o meu Ele tá com o Naruto Pen e Sasuke Bom, ele é um rank abaixo do meu Mas um rank ele sobe pra Chunin Então eu vou lutar contra ele mesmo Senão, se fosse bem abaixo Eu ia... Eu ia trocar de batalha Mas como ele é um rank bem próximo do meu Beleza Tá, eu já sei quem eu sou Sou daqui, né? Que tá defendendo Tá, vamos lá, Choji Boa Beleza Opa Tá Vamos tentar jogar aqui do Shikamaru Tá um pouco lagado A batalha, mas Boa Nossa Tá muito lagada a partida Mas beleza Vamos lá, Choji Vamos Beleza Ele soltou bem na hora Vamos Ah Nossa, mas esse lag aqui tá matando a batalha, galera Vamos, Shikamaru Beleza Uh, achei que ele ia tomar, hein Tá, ele tá sem Kaminari, galera Tá, mas assim eu vou ficar sem Kaminari também, né? Nossa Ele jogou certinho agora Caraca Ele dissera que ele ia fazer eu ficar sem Kaminari? Vamos É, ele vai fazer eu ficar sem Kaminari, galera E o dele já voltou Vamos Olha isso Vamos Vamos Salva nós aí, Choji Nossa, mas esse lag tá quebrando a partida, galera Vai, Shikamaru Ah, eu não vou cair nisso, né, parceira Beleza Tomou Shidori Uh Eu ia falar que eu igualei o round Mas eu acho que eu passei um pouco do round Tomou Hahaha O cara quer vir soltar um Rasenga nesse na minha cara É, olha o que ele vai perder, né, galera Soltar um Rasenga nesse na minha cara Aí tá de sacanagem, né Beleza Mas tá muito lagado aqui a partida, velho Vai, solta aqui Já pega aqui Ele vai substituir Opa, errei o time, mas Boa Vamos Tentar acertar ele aqui Sabia que ele ia trocar pro Naruto Vai Beleza Boa Vamos, Choji Mano, o Choji como suporte é muito bom, galera Quase tomei Vamos, Shikamaru, salva nós Boa, Shikamaru Mano, que suporte bom, cara Ainda bem que eu joguei contra aquele cara aqui O suporte dele é muito bom, velho Mas beleza Vamos, Choji Salva nós aí Boa, Choji Salvou nós Vamos Beleza Ai, esse Sasuke aqui me quebrou, galera Ah, ele ainda conseguiu pegar, mano Beleza Agora ele vai ficar fazendo isso Boa Não, tá de boa Tá de boa Vamos lá Ai, era pra trocar Eu não consegui trocar Beleza Voltou meu caminário Nossa, mas que lag, velho Ah, eu não vou cair nisso Vamos Vai Tô sem caminário Ah, mano Beleza, perdi esse round Caraca, mano Tá muito lagado a partida, velho Vamos Vai, Choji Ah, eu não vou cair nesse daqui Nem, meu parceiro Agora ele caiu Boa Vamos Vai, Camaro Beleza Ah, mano Caraca Esse lag tá me atrapalhando, galera Dá forma de jogar Que eu não E o pior é que eu não consigo nem saber quem sou eu, velho Vamos Nossa, já gastou toda a minha substituição, velho Beleza Tá, agora aqui eu vou apanhar um pouco Vamos O pior é que eu não consigo nem saber quem eu sou, galera Vamos Opa Ele substituiu certo Ah, se ele acha que eu vou cair numa merda dessa, galera Ele tá muito enganado, mano Vai Beleza Vamos Beleza Uh Achei que ele ia cair, hein Tá, eu dei uma recuperada no round, galera Os dois ao mesmo tempo Tá, mas eu tenho mais Caminari Beleza Sabia que ele ia rar essa Ai Tá, soltei os dois Pelo menos vou ter que pegar Vamos Vai Já era Ganhei o round Ganhei Caraca A ajuda do Leg O Leg atrapalhou ele Atrapalhou eu E eu consegui ganhar Uh Palmas e mais palmas e mais palmas, galera Que bom round, mano Que bom round, cara Essa batalha aqui eu achei que ia perder esse segundo round aqui, mano Eu jurava que ia perder Mas eu consegui recuperar muito bem, mano Então vamos copiar mais uma vez o time do meu adversário Dessa vez ele usou esse Sasuke Aqui bastante gente usa esse Sasuke Eu acho que ele usou esse Naruto aqui Eu tenho quase certeza Então eu vou com esse Naruto E por último O Pen Boa Três personagens muito bons E suportes também muito bons Então tá Eu não posso reclamar do meu time, não Vamos procurar mais uma partida ranqueada Finalmente encontrei um cara Que é do mesmo rank que eu E cara Eu acho que se ele ganhar Ele vira Jonin, hein, mano Ele tá com o Shino Meu Deus Com Minato e Kudigen Ai, ai Até sei como esse cara vai jogar Eu tenho quase certeza que eu já joguei contra ele Uma vez na minha vida Cara, ele Beleza Vamos lá Ó, já vou chegar jogando esses Naruto Beleza Vamos lá, Naruto Pegou Beleza Tá, vamos lá Caiu certinho aqui no meu Shidori Mano, comecei bem demais, galera Boa Comecei bem demais, galera Vai Opa É Vai vir spamar com o Rasenga do Minatinho Isso é certeza, pô Boa Vamos Beleza Caiu no Shidori Vamos Vamos Caiu no Shidori Caiu no Shidori também Beleza Outro Shidori Agora vem o Narutinho Vai Vem o Pain Beleza Boa Boa Será que o round é meu? Não, não foi round meu Tomou Ufa, round meu Tá, esse time que eu tô jogando é um time muito apelão, galera Mas beleza, vamos lá Vamos Vários Rasenga Shidori Tem que tomar cuidado aqui Tá, eu sabia que ele ia vir com esse Rasenga dele aqui Que o cara que joga de Minato usa muito Rasenga, galera É, foi o que eu falei O cara que joga de Minato é muito Rasenga, mano Beleza, eu tô aqui Uh, achei que eu ia acertar, hein Vem Boa Oh, ele errou o Rasenga Vamos Tá, ele joga bem no aéreo, galera Vamos, Naruto Beleza Nossa, ele me enganou certinho com esse pulinho dele Vamos Sai daqui Tá, tô sem Caminari, galera Deu ruim Vamos, Pain Boa, Pain Vai lá, Sasuke Toma Vamos Beleza Consegui acertar dois aqui Voltou meu Caminari Vem, Pain Cara, é muito bom ter o Pain na equipe, né, mano Beleza Vamos, Sasuke Nossa, galera Haldi Uh É Haldi Tá, não vamos se apavorar Eu ia falar que é Haldi meu Mas não vou me apavorar Vamos Tá, eu não vou me apavorar Ah É muito rápido, Minatinho Uh, ele tá sem Caminari Beleza Mas eu só tô com o Caminari, né Então tem que tomar cuidado, galera Boa Vamos, Sasuke Beleza Eu vou tentar acertar até Tomou Uh Beleza Agora consegui ganhar Caraca Tá, foi um round bem doidão, galera Foi um round bem doido Isso aí, Naruto Mas eu acho que esse daqui foi o Foi o melhor time que eu consegui jogar, galera De todos os times que eu copiei aqui Dos meus oponentes Barra das adversárias Esse foi o melhor time que eu consegui jogar E olha que esse foi o meu terceiro time Aê, pontinhos pro papai Bom, rapaziada Mas esse daqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o like Inscreva-se no canal E dê mais ideias de vídeo Essa foi a ideia que eu tirei da minha cabeça Eu não vi nenhum youtuber fazendo Eu não sei se vocês já fizeram ou não Mas eu gostei bastante de ficar copiando o time dos adversários Então, deixa sugestões e vídeos de Naruto Connections E até a próxima E até a próxima